Vamos lá, agora eu vou falar de todos os top 10 dos chefes favoritos dos fangames, não é um jogo oficial da capa, mas fangame foi criado pelos fãs dos jogos que eu achei pela internet, eu tinha jogado muito tempo atrás. Vamos falar dos fangames aqui do Mega Man. Começando pelo Mega Man Limited, minha chefe favorita é Cometi Woman, claro. Sem dúvida é Cometi Woman, não é um poder ser outro. Eu gosto da Cometi Woman dos ataques de tudo e dos ataques do nome, que combina perfeitamente com ela. É a do Mega Man Unlimited, pra quem não sabe, Cometi Woman. E aqui, a porcaria da arma, que o chefe é uma beleza, que é o chefe favorito, uma arma dele é a dentadura de um dinossauro, que é o outro dele. Que é Dinojau, o nome da arma dele, a pior arma que tem no jogo, mas só que ele em si é um chefe foda, eu só não gosto da arma dele, que estragaram a arma dele. Que é uma dentadura de um dinossauro, mas o resto tá ótimo. O que acontece? Esse é o meu chefe favorito do Mega Man, Recharged. Quem não sabe, Mega Man Recharged é um fangame feito por um cara aí, dos Estados Unidos, não sei o nome dele direito. O que acontece? Eu adoro esse aqui, porque ele é um dinossauro, eu gosto muito de dinossauro, e é o meu chefe favorito do Mega Man Recharged. 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 Será que se não o cara não vai saber escrever? Só muda essa porcaria dessa arma, pelo amor, cara. E de um fangame que talvez vocês não conheçam, que é essa aqui, Atomic Oma, que é do Mega Man, que até eu me esqueci o nome. Acho que é Mega Man SS, é, Mega Man SS, que tem o homem cadeira, não faz muito sentido. Essa aqui é Atomic Oma, é o meu chefe favorito daquele fangame, tá? Desde 2010, foi que criasse fangame e não terminou até hoje, não sei o que aconteceu. O que aconteceu aqui, que eu gosto desse aqui, dessa aqui, meu personagem falou desse Mega Man desde que eu tava vendo desde 2013. Eu tô acompanhando esse jogo de 2013 e não lançou, né? Sendo que lançou, e falou que ia lançar há muito tempo, mas passou quase oito anos e nada, né? Não sei o que aconteceu. Mas só queria que tivesse terminado, né? Porque, sei lá, aconteceu, mas esse aqui é o meu chefe favorito do Mega Man SS. E do Mega Man Eterno, o que que é meu chefe favorito? Quem que é meu chefe favorito? O risonho, o Primal Man, o Imprimata. A arma dele não tem muito sentido, só que é o meu chefe favorito, porque eu gosto de ver os ataques dele. E o jeito que ele fica pulando é muito da hora. Fica dando risada no Mega Man, essas coisas da hora são um visual muito foda também que ele tem. É do Mega Man Eterno. E do Mega Man Rock'n'Roll, exatamente, mano. Mega Man Rock'n'Roll, que é a Ghost Woman. Ghost Woman é a mulher que gosta, tô zoando. Mulher Fantasma, essa aqui. Do Mega Man Rock'n'Roll. É o que acontece. Essa daqui é uma chefe que eu mais gostava por causa do visual em si, por causa da fase que eu não gostava. Mas ela e os ataques dela é muito foda. O padrão dela, as isquisas dela tudo da hora. E o visual dela também é da hora. Por isso que é minha chefe favorita do Mega Man Rock'n'Roll. O problema é que o Mega Man Rock'n'Roll tem muito lag. Então não vai dar pra fazer gameplay dele. E do Mega Man que talvez vocês não conheçam, que se chama Mega Man Time Tangent. Eu acompanho desde 2013 também. Só que nada de lançar. Falou que ia lançar. E o criador que tá começando em 2011, falou que ia lançar depois de 3 ou 4 anos. Será que o tipo de sim não lançou até hoje. Esse é o Templar Man. Homem Templar. É do Mega Man Time Tangent. Esse aqui. Ele é um monstera favorito. Ele fica montado na Vestruz. Só que a imagem que tá montada na Vestruz tá com pouca qualidade. Então eu não enviei pra cá. Então só ficou ele assim mesmo. Sem o Vestruz mesmo. Era pra estar montado na Vestruz. Porque ele é um Templar. Que monta em alguma coisa. Só que o Mega Man fez ele montar na Vestruz. O meu chefe favorito é o Templar Man. Que é esse aqui do Mega Man Time Tangent. E do Mega Man 42, que é o meu chefe favorito, é o Zombie Man. Sim, exatamente. O Homem Zumbi. Por causa do visual dele. Que é meio creepy. Muito foda também. Só a arma dele que é ridícula. Que não faz sentido nenhum. Que é raio brilhante. Que é a pior arma que tem. Mas só que ele em si é muito foda. É um chefe muito foda. É o melhor chefe que eu gostei desse aí. Porque é um zumbi. Eu gosto de ver esse tipo de chefe. O meu chefe que é interessante de creepy. É do Mega Man 42. E do Roku-chan. Que é o meu chefe favorito do Roku-chan. Que é um forgame que o cara criou aí. Que é da Rho, em vez do Mega Man. Mas conta com o Mega Man. Porque é da franquia do Mega Man. Que é o Lighting Man. Que é esse aqui. Um ninja que fica tido na Skunai. Que é meio rápido. Que é elétrico. Joga uns choques elétricos no Roku-chan. É muito da hora ele. O visual dele. Os ataques dele. Rápido. Tudo. É muito foda. Eu gostei desse chefe no Roku-chan. Lighting Man. Homem Relâmbulo. E nesse Mega Man aqui. Eu até me esqueci o nome. Só que eu esqueci. Só que eu... O nome desse aqui é Switch Man. Só que eu esqueci o nome desse Mega Man. Cara. Como que é o nome? Agora você complicou. SD. É. Não sei o que. Diamond. Chatered Diamond. Ah, eu lembrei agora. Chatered Diamond. O nome desse Mega Man. Tem o Homem de Tsunami. Essas coisas. Tem o Tsunami Man. Essas coisas. Esse aqui. O Switch Man. Que é o homem. O homem negócio aí. De televisão. Cabo. Negócio com televisão. Que conecta. Não com televisão. Esse é o meu chefe favorito desse jogo. Por causa do jeito dele. Que é muito foda. E pelo que me parece. O ataque dele também vai ser da hora. Não lançou ainda. Mas eu já vi. Eu gosto do visual dele. Entendeu? É do Mega Man. Chatered Diamond. Esse aqui. E o último. Que é do Mega Man. Famoso. Entende? Que é. Grim. O Man. Sei lá como é o nome desse negócio. Gorm. Man. Grim. Man. É um cara para essa gosma. Alguma coisa do tipo assim. Esse cara aqui. É o meu chefe favorito. Do Mega Man. E foi meus entende. Que não. Nunca terminaram. De criar. Desde dois mil. Não sei quantos. Só sei. Desde que eu estou acompanhando. Não falaram que ia lançar aquele ano. E que não sei o que. E não lançou até hoje. Falar. Ele sempre fala assim. Eu vou lançar ano que vem. Não vai lançar. Depois fica três anos. Sem continuar o negócio. E não fala nada. Nem para os fãs. Fala alguma coisa. Bom. Esse aqui. É o meu chefe favorito. Do Infamous Intent. Mas. Que pena. Que não vai ver. Nem ele. Porque. Eu não sei se os caras. Não sei se aconteceu alguma coisa. Se os caras estão com preguiça. Alguma coisa do tipo. De todos esses Mega Man. Que eu falei. Que não terminaram aí. Eu não sei se os caras estão com preguiça. Se eles estão trabalhando. Se eles não estão fazendo um negócio nenhum. Ou se eles estão só zoando com a cara dos fãs. Não sei. O que aconteceu. Eu só sei que. Esses daqui. São os meus Robót Master favoritos. É só isso. Molecada. Não fala quais que são os seus. Aí. Depois. Falou. Falou.